Lembre-se que a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, é uma mensagem para dar vida, é uma mensagem de amor. Esse é o desejo de Deus. É triste quando você ouve somente pessoas subirem em um púlpito para criticarem, para falar mal de uma pessoa. Aproveitam a oportunidade de falar e falam de roupa, de camisa, de cabelo, de tantas outras coisas e esquecem de pregar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nisso e pregue com amor para as pessoas que estão te ouvindo.